Música Música Uma pequena ajuda para um sonho virar realidade. Caramba! No botão de velocidade. 500. Que isso? 400. Modo manual. Não, não estou acreditando. 320. Caracas! 200. Meu Deus, ela está falando. Isso que ele vai estar do coração, é? Colocar também bralho aqui. Canon. Eu, eu sempre, sempre fui um cara persistente e sempre pegava uma câmera e não conseguia ler nada e pedia para as pessoas lerem para mim. Que hoje tem uma câmera aqui. E está falando comigo e hoje eu vou poder configurar a minha câmera. E aí Amém.